E aí galera, beleza? Desde o Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E nessa oportunidade, pessoal, vou ensinar pra vocês a como limitar a sua rede da internet com os outros dispositivos conectados a ela. Então vamos partir pra mais um vídeo. Bom, esse vídeo ele foi muito pedido aqui no canal, eu demorei um tempo pra gravar, mas estou aqui pra estar realizando este tutorial. Se você estiver no Windows 8 já pra começar o tutorial, você vai vir até a Charm Bar, vai digitar CMD e vai executar como administrador, ok? Se você estiver no Windows 7, não se preocupe, vem até aqui o menu iniciar, digite CMD, clique com o botão direito e execute como administrador. Se você estiver com o Windows 8.1, faça como eu, clique com o botão direito sobre o botão aqui iniciar, vai abrir o menu em X, daí você vai vir até prompt comando admin. Agora vai aparecer a caixa de controle de usuário, clique em sim, e agora vamos digitar IP config. Aqui agora vamos procurar por gateway padrão, aqui está então o endereço do setup do nosso roteador. Então vamos utilizar este endereço aqui pra estar acessando o nosso roteador. Vamos lá então, abre seu navegador, vou abrir aqui o Google Chrome. Agora eu vou acessar aqui o endereço que estava lá no CMD, eu já sei ele de cor. Então aqui pessoal, ele vai pedir aqui o nome de usuário e a senha. Bom, a maioria dos roteadores é admin e admin, ok? Mas, pode variar também. Geralmente, eu recomendo que vocês vejam aí na caixa do roteador, ou então no roteador, se tem alguma coisa aí especificando isso. Talvez tenha, talvez não, enfim, se você não sabe, é interessante você ver. Mas primeiro, tente admin e admin que é o padrão. Clique em fazer login. Beleza, então você vai entrar aqui no setup do seu roteador. No meu caso aqui é um da Multilaser, infelizmente, mas enfim. Bom, eu vou até aqui controle... Aqui você vai até controle de banda larga, tá? E aqui vem uma coisa bem interessante. Aqui a gente vai fazer a configuração da rede que depois vamos aqui estar limitando. Então aqui em saída de banda larga, pessoal, é a velocidade de upload. E entrada de banda larga é a velocidade de download, ok? Bom, então agora vamos fazer uma configuração. Então aqui, pessoal, a gente vai configurar segundo a nossa internet, tá? Então eu poderia aqui colocar 4096, né? Eu vou colocar aqui 5096, que é um pouco a mais de minha conexão, tá? Como download, né? Você pode colocar sempre a mais, que é bem interessante. E vou colocar aqui 2048, como já apareceu aqui, tá? Então aqui você vai configurar sempre a mais da sua conexão. Nunca o valor correto, ok? Sempre a mais, pra você poder extrair o máximo que você tem da sua conexão, tá? Então clique em salvar. Lembrando aqui que se você usar Vivo, Speed, enfim, aí você coloca aqui ADSL. Se você usa aí NET, enfim, outras operadoras, você coloca outros. Procura também aí se informar qual que é o tipo da sua linha, tá? E aí você seleciona aqui. Então você vai clicar aqui em salvar. Pronto, já salvou essa configuração, agora vamos até Listas de Normas. Então, agora, pessoal, a gente vai poder aqui estar configurando pra que o dispositivo determinado use apenas uma taxa aí limitada da sua conexão, tá? Deixa eu abrir aqui novamente uma aba aqui no meu navegador. Beleza, pessoal? Então você vai vir até DHCP e lista de clientes DHCP, tá? Então aqui você vai ter acesso ao IP e ao endereço MAC dos seus dispositivos conectados, tá? Então, agora que você já tá aqui com essa aba aberta, né? Lembrando de que, bom, aqui o meu setup é da Multilaser, mas os setups dos roteadores são praticamente a mesma coisa. Muda apenas ou as ordens dos itens ou o texto um pouco pode estar diferenciado, mas é a mesma coisa. Você olhando, prestando bastante atenção, você consegue observar as opções no seu roteador, tá? Então agora vamos clicar aqui em adicionar novo. Então aqui você vai colocar o IP do dispositivo aí que você quer limitar a conexão. Eu vou colocar esse daqui, ok? Aqui você não coloca nada, tá? Aqui em alcance da porta também não coloca nada. Da protocolo você deixa em todos e agora vem o mais importante, tá? Novamente aqui a taxa de upload e a de download que o dispositivo vai usar, tá? Então agora aqui a gente pode estar fazendo a configuração como você realmente desejar, tá? Então aqui eu vou deixar, lembrando que tá em KB, né? Como vocês podem ver aqui, ó, banda larga mínima, KBPS. Tá? Então esse valor tem KB, eu vou deixar aqui de 100 a 500 KB. Pra mim poder utilizar o máximo aqui do meu computador, né? E aqui de download eu vou deixar de 100 novamente a 1000 KBPS. Tá ótimo. Agora eu vou clicar aqui em salvar. E ok, pessoal, agora esse dispositivo ele foi configurado e ele só vai usar o tanto de internet que você realmente designou pra ele. O tanto de internet que você quer que ele utilize e assim você possa utilizar, por exemplo, se você tem um computador. Você vai poder utilizar o máximo que o seu computador pode disponibilizar da internet, né? Então você pode usufruir melhor da internet. E o seu celular você deixa aí pra ver mensagens no WhatsApp ou conversar com seu amigo no Facebook. Então não precisa de muita conexão, né? Então aí você pode configurar do jeito que você realmente desejar. Você pode configurar todos os dispositivos aqui. E daí se você um dia quiser modificar ou apagar aqui tem as duas opções. Ou modificar ou apagar. Se você quiser desativar você desmarca essa opção e desativa, tá? Então eu acho que esse foi o vídeo. Espero que tenham ajudado todos vocês. Muitos pedidos foram feitos aqui sobre esse vídeo. E eu espero que o feedback seja positivo, que vocês gostem. Se gostou dá um like favorito pra ajudar a gente aí na divulgação. E eu recomendo que vocês assistam toda a nossa série de vídeos para otimização da sua internet, tá? E assim você pode usufruir o máximo possível aí da sua conexão contratada, ok? Então eu acho que esse foi o vídeo. Um abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.